Let's go! Vamos a terça nota! Agora bate-bal, mas bem forte que eu quero ver! Olé-lê! Olá-lá! Por cima e para baixo vamos lá todos mexer! Olé-lê! Olá-lá! Ai, que seu nome, meu Deus, que eu tenho de festa! Ai, que vontade que eu tenho de abraçar! Num marido mal, nem é divertido! Mulher, troca de marido, mas só para dançar! Olé-lê! Olé-lá! Eu quero dar uma festa e eu só quero ver dançar! Olé-lê! Olé-lá! O grupo faz estar aqui para animar! A concertina é que toma do som! Num escurinho vou tirar do teu batom! É desde que já perca-perta você passa! Ai, 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 acelera o meu coração! Olé-lê! Olé-lá! Eu quero festa e só quero ver dançar! Olé-lê! Olé-lê! Olé-lá! O grupo faz estar aqui para animar! Olé-lá! Olé-lá! Que grande festa, malta! Olé-lá! 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 Eu quero festa e eu só quero redançar Olé, 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 olá O grupo faz estar aqui Vocês comigo! Olé, 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 olá A vida que morra com aquele momento a morrer E a minha! Olé, 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 olá O grupo faz estar aqui para mim Olé, 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 olá Eu quero festa e eu só quero redançar Olé, 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 olá O grupo faz estar aqui para mim Obrigado, meus homens e na mão! Vamos ao segundo agora! Ritmo mais ciganito assim! Vamos, vamos, vamos! Quando ela baila eu fico louco Eu fico louco Eu fico louco Ela é caliente, ela é fogo Ela é fogo Ela é fogo Ela é fogo Ela é caliente, ela é perigosa Ela é caliente, ela é baba brignosa Ela é claramente, ela é virigosa, ela é claramente, ela é maravilhosa. 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 Vem viver a vida, vamos cantar Não foi por acaso que aconteceu De olhar no meu olhar Que o corpo corrava o meu Toda noite ia bailar Ela é caliente, ela é perigosa Ela é caliente, ela é maravilhosa Ela é caliente, ela é perigosa Ela é caliente, ela é maravilhosa 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 E aí vamos, gente Maravilhosa Maravilhosa Ela é caliente, ela é perigosa Ela é caliente, ela é maravilhosa Maravilhosa Ela é caliente, ela é perigosa Ela é caliente, ela é maravilhosa 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 Obrigado, malta Vamos ao terceiro original nosso Era mais ou menos assim Vamos lá Obrigado Obrigado Maravilhosa 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 Amém. 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 Amém.